Fala rapaziada do canal Vilar Gustão, beleza? Tô um tempão sem botar um videozinho ai, né? Tô sem tempo de fazer as coisas Hoje a gente vai fazer... Vamos trocar a ponteira O pivô, na verdade, do Saltinho 2008 E eu vou mostrar pra vocês Passo a passo de como fazer isso ai Tô sentindo que quando eu passo no buraco Ele tá fazendo bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo Mexi um pouquinho, fui lá e troquei Vou trocar na verdade, comprei Foi R$35,00 a peça, baratinho Vou trocar pra ver se vai sanar o problema Se não sanar o problema, ainda continuar Um barulhinho, aí eu já vou pra outro Passo que eu acho que pode ser Também Aquela asa do morceguinho Ali, eu já olhei ali embaixo, tem umas que estão Comidinhas ali, mas Fiz uma força com uma alavancazinha, não mexeu Não, tudo bem, vou trocar esse Se resolver o problema, show, se não vai resolver Se ainda continuar persistente Algum barulhinho É mais do que certo de ser aquela asa do morcego Também, ou seja, de trocar A ponteira de direção O pivô da balança, e vou ter que trocar Os dois morceguinhos, mas Vamos ver se vai dar certo, valeu? Vamos começar o passo a passo de desmontagem, abração Vamos lá pessoal, ó, desmontei a roda Como eu tinha dito Da última vez, eu já tinha trocado a ponteira de direção Deve ter umas duas semanas Que eu troquei essa ponteira de direção aqui Mas ainda continuo fazendo um barulhinho Primeiro passo pra gente fazer O que tem que fazer? Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Soltar Parafusinho 3 aqui Totalmente Tem que tirar a polca E tirar o parafuso fora Se deixar que o parafuso estiver frouxo Ela não sai de jeito nenhum Porque tem uma trava guia aqui embaixo Aqui por dentro Tem que tirar todo o parafuso Depois Travar aqui em cima Esse parafuso Travar com uma chave 19 E soltar aqui embaixo Ó Com duas chaves 19 também Um aqui E outro aqui Soltou ele Ele vai sair Vamos lá ver se a gente consegue aqui Daqui a pouco eu volto Valeu Olha lá pessoal Soltei O parafuso total ali dentro Soltei os parafusos aqui de baixo Pode ver que estão frouxinhos Está tudo frouxo Prouxinho Aí é só você fazer uma forcinha com a mão assim Ela vai saindo Está vendo que ali dentro tem uma travinha Olha lá É porque a luz lá está foda Do lado de lá Deixa eu ver se dá um zoom aqui Olha lá a travinha que eu falei pra vocês Se não tirar o parafuso todo Aquela trava ali Fode a vida dos outros Está vendo? Dentro do buraquinho ali Então só puxar agora essa porra Foda que o mamão aqui não está dando pra eu puxar Mas já viram que é isso Já está tudo frouxo É só puxar aqui com o jeitinho que ela sai Já volto Valeu Olha aí pessoal Tirei o velho Como é que era Esse filho da puta mesmo Que estava fodido Deixa eu ver aqui Aqui ó Se liga aí Se vier Ela está rasgada aqui Olha lá Consegue ver aí? Era ele mesmo que estava fodido E eu segurando aqui Mexendo aqui Dá pra sentir que ele estava Fazendo barulhada Braga isso aí Aí ó Vamos lá Botamos o novo no lugar Só apoiei as porquinhas aqui atrás Só dei uma roscadinha nela Aqui na frente Entortei o pininho Empurrei ele pra dentro Agora só dá uma pancadinha aqui de leve Só pra ele entrar Se ele não for entrando Vocês vão mexendo aqui Com a mão Fazendo força assim E vai empurrando de baixo Pra cima com a mão que ele entra Empurrou Apoiou a porca ali Apertou tudinho Certinho Acabou Resolveu o problema Pô Eu estava com a preguiça do caralho De fazer essa porra Fui ali no mecânico ali Sabe quanto cara me cobrou Pra fazer isso aí? 70 reais Pô Está de sacanagem 70 conto bagulho limpo Rapidinho de fazer Cara Molezinha É que eu estava com preguiça Mas aí Tomei vergonha na cara Sentei aqui e fiz Pô Tranquilão Agora o que eu tinha que falar pra vocês A asa do mocego É isso aqui Isso aqui que é a asa do mocego Quando você troca O pivô De direção E a ponteira de direção E não dá jeito Ainda faz um pouquinho de barulho Porque melhora 80% Mas ainda fica um pouquinho de barulho Aí é essa viada aqui Que você tem que trocar Essa porra Dessa asa do mocego As duas De um lado E aquela do outro As duas Trocou Resolveu o problema Mas se Deus quiser O meu não vai precisar Trocar essa porra aí não Mas já dá pra ver Ela está com uma folguinha aqui Está vendo? Então provavelmente Eu vou ter que trocar também Mas pelo menos Deixa o carro 100% Sem barulho Valeu rapaziada Um abração Espero ter ajudado vocês aí Tamo junto